Olha, mais detalhes sobre a operação Trapassa, a nova fase da carne fraca deflagrada nessa segunda-feira, que mira fraudes laboratoriais perante ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um dos alvos é a BRF gigante do setor de carnes e processados e professor Vila. Temos já a informação que o ex-presidente da empresa, Pedro de Andrade Faria, ele comandou a empresa de 2015 a 31 de dezembro de 2017, foi preso nessa segunda-feira. Em nota, a Polícia Federal informa que os agentes cumprem 91 ordens judiciais nos estados do Paraná de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. São 11 de prisão temporária, 27 de condução coercitiva, 53 mandados de busca e apreensão, 270 policiais e 21 auditores estão nas ruas para a sequência desta nova fase da Operação Carne Fraca. É, lembrar o seu início lá, que envolve a JBS, eu prefiro chamar de JBS e tal, que é uma longa história, lembra a história dos fiscais, tudo aquilo que a gente espera que de alguma forma foi, já deve ter sido resolvido, né? Porque o Ministério da Agricultura era uma farsa os fiscais, né? Havia toda uma máfia, chegou a envolver deputados do, ou um deputado em especial do então PMDB, parece que ele está saindo, Osmar Serralho lá do Paraná, né? Todos aqueles episódios, vamos ver, e como aquele carimbo, o Serviço de Dispensão Federal, é uma farsa, é uma farsa, né? 200 fiscais eram comprados, em suma, o Estado brasileiro está corrompido, e não é corrompido por causa dos portugueses, a culpa não é a colonização portuguesa, a culpa é de grandes empresários que compraram esses fiscais. Mas, maus empresários, são todos? Não. Mas tem aqueles que compraram-se, e a pergunta é, quem é que comprou? Só a JBS? E as outras grandes empresas? E o consumidor, como é que fica nisso? Tem de ser apurado, e tem de ter punição. País que não tem punição, gera impunidade, e aí gera mais crimes. A punição é indispensável a qualquer sociedade civilizada. E o nome trapaz é justamente por isso. Cinco laboratórios credenciados no Ministério da Agricultura e setores de análise do grupo empresarial fraudavam resultados de exames em amostras do processo industrial, informando ao serviço de inspeção laudos e planilhas, ou seja, as informações equivocadas que eles passavam. Os laboratórios falsificavam os resultados. Olha que ponto agora, tem de punir, né? E o detalhe econômico, né? Envolve aí o Abílio Diniz. Que hoje pode deixar, hoje pode deixar o comando, hoje tem uma reunião. É um movimento para destituir toda a diretoria, e um negócio impressionante, ela saiu há dois anos de um lucro de 2 bilhões para um prejuízo de 1 bilhão. Quer dizer, há um grande mistério nessa parte também. E só lembrar que não é uma conspiração contra o Brasil, porque vem aqueles que vão dizer que vão prejudicar as exportações de alimentos no Brasil. não. O que prejudica são os corruptos, que falsificam a inspeção federal. São esses laboratórios. Eu gostaria de ouvir o ministro da Agricultura, Blairo Marge, né? Vamos lembrar, o ministro fez um barulhão na primeira fase da carne fraca, insinuando que havia uma irresponsabilidade da Polícia Federal. A Polícia Federal não foi irresponsável, não. A história é outra. Ou seja, nós estamos comendo alimentos aqui no Brasil que não sabemos a sua origem. E pior, para os interesses econômicos das exportações brasileiras, porque, na verdade, não importa se o consumidor é brasileiro ou estrangeiro, mas no sentido das exportações, quando ocorre fiscalização no exterior e vem algo negativo sobre os alimentos brasileiros, in natura ou não, aí há toda aquela gritaria pseudo-nacionalista tal. Ou seja, o Estado brasileiro está corrompido. Portanto, não é questão de menos Estado. Nós precisamos dizer de um Estado que cumpre as suas atribuições. Porque esse Estado que está aí foi destruído, e não só pelo PT, hein? Esse Estado tem uma longa história. E quem construiu esse Estado não foi a esquerda, viu? O importante é lembrar. Isso é a partir de 1930. Getúlio Vargas e, dali para frente, passando por 21 anos do regime militar. Quem construiu esse Estado corrompido foi a direita e a esquerda o usou durante o domínio petista durante 13 anos, hein? É importante conhecer conceitos históricos, sociológicos e políticos. Senão vira um samba do crioulo doido. Tem gente que acha que o Geisel era de esquerda. Outro dia eu li um documento, desculpe a extensão, de um doutor americano. Como se doutor americano fosse um gênio da raça. Tem idiota lá como tem idiota aqui. Esse é um idiota norte-americano, dizendo que nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, é tudo a mesma coisa. É caso de internação com camisa de força.